Como é tão bom amar a Deus com todo amor Falar com Ele todo dia sem cessar Senhor, estou aqui a te seguir Com todo o meu amor te agradeço Por mais um dia E caminhando neste mundo lá com ele Peço a Deus forças pra poder seguir Senhor, estou aqui a te seguir Com todo o meu amor te agradeço Por mais um dia Senhor Senhor, estou aqui A te seguir Com todo o meu amor te agradeço Com todo o meu amor te agradeço Com todo o meu amor te agradeço